Música Soluções de telecomunicações para inclusão digital O Brasil é um dos países onde mais cresce o número de usuários de internet a cada ano. Entretanto, barreiras econômicas, cognitivas e sensoriais ainda precisam ser transpostas para que o acesso a esta tecnologia seja democratizado. Você pode imaginar um analfabeto usando o computador? O CPQD teve este sonho e o Ministério das Comunicações, com recursos do Funtel, apostou em torná-lo realidade. Fazer valer o direito de usar e saber usar a tecnologia para aproximar as pessoas do exercício da cidadania e das vantagens do mundo moderno. Basta um toque para se saber de tudo e obter benefícios que a gente nem imagina. Em 2005, foi criado o projeto Soluções de Telecomunicações para a Inclusão Digital. Desde então, o computador e suas inúmeras possibilidades tornaram-se ponto de partida e resultado de muitas pesquisas realizadas por profissionais de diversas áreas do conhecimento. Estudos que se transformaram em caminhos de inclusão digital. Inicialmente, foram definidos o público-alvo, composto por analfabetos plenos ou funcionais, incluindo pessoas com deficiência visual ou auditiva e os serviços que seriam oferecidos. Em 2006, os estudos se concentraram na forma de disponibilizar os serviços via computador e na escolha das cidades onde o projeto piloto seria implantado. Tudo foi minuciosamente planejado. O visual, a praticidade de acesso, a facilidade de comunicação, como se daria a interação humano-computador, informação-serviço e satisfação. Cerca de 40 pesquisadores se dedicaram ao projeto, especificaram os serviços, implantaram telecentros e criaram as interfaces. Duas cidades do interior de São Paulo foram eleitas para experimentar a criação dos pesquisadores do CPQD, Bastos e Santo Antônio de Posse. Duas localidades que tiveram seus telecentros equipados com computadores, que são usados para marcar consultas médicas nos postos de saúde das duas cidades. É o Inclua Saúde. No telecentro, o usuário cadastrado acessa os serviços por meio do reconhecimento facial, sem a necessidade de senhas de acesso. A partir daí, encontra interfaces que oferecem recursos com fotos e vídeos explicativos, ícones e cores que identificam serviços e funções. Tudo para ajudar quem não sabe ler. E se a pessoa for surda, acessa a tela desenvolvida em Libras, a língua brasileira de sinais. Se tiver deficiência visual, usa o leitor de telas e navega com as teclas. Depois de navegar, o usuário sai com um comprovante impresso com o nome do médico, nome do paciente, dia, hora e local da consulta. Em contrapartida, as prefeituras adequaram os postos de saúde para atender a essa demanda. O usuário tem acesso também a informações sobre aposentadoria. É o Previdência Fácil, que apresenta em linguagem coloquial, o que o trabalhador precisa saber para dar entrada no seu pedido para se aposentar. Assim, usando o computador de maneira simples e intuitiva, navegar se transforma num ato de cidadania e em motivação para outras aventuras. O CPQD montou também um laboratório de usabilidade, onde o público-alvo é recebido para avaliar as formas de interagir com o computador. Cada detalhe escolhido para atender às particularidades do público é avaliado. As cores que identificam cada serviço, a disposição das informações na tela e as metáforas do mundo real que contribuem para o entendimento dos serviços, além dos elementos gráficos que introduzem o usuário no mundo web. O trabalho dos especialistas do CPQD é para que todos possam entrar no mundo dos computadores, seja lá onde a pessoa estiver e para atender a qualquer necessidade que tenha. É dessa maneira que o CPQD enxerga o mundo digital, sem distinção de seus usuários. Soluções de telecomunicações para a inclusão digital. É o jeito do CPQD contribuir para a inclusão digital no Brasil. Legenda Adriana Zanotto